o canal da manter pagar as contas e a poder investir aqui no setup trazer qualidade melhorar a qualidade poder comprar os jogos né a gente não recebe jogo né irmão a gente compra e não ganha nada não compra tudo e também exclamação youtube em canalzinho youtube lá todas as lives as lives lives todas as lives vão pro youtube tá eu não edito muita coisa não corto muita coisa do jeito que sai aqui vai pra lá porque os vozes aqui da tweet a gente vai apagando por causa do as porras dos direitos dos direitos entendeu sua vez pronto pra ir sempre carai cara chegou a como brabo é qual missão eu tava é quanta missão secundária eu tenho louco eu queria marcar a porra da missão um metro aqui e aí e aí eu acho que dá para nós fazer umas das horas de live e aí e aí e aí e aí eu desculpa não foi minha intenção mano e vamos comprar uma lojinha aqui e aí e aí eu 30 mil custa 4 mil essa bagaça não e aí 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 o maior da coisa de idiota e aí e aí não mano oh tem a máscara do covid ih não tem, não, lógico só a camiseta zoada bom é deixa eu ver uma parada aqui o que? eu não tenho arma apesar que eu não recrutei ninguém eu não recrutei ninguém tava uma missão, vai, vambora o que é isso? não, não vou me alistar o contato do Siris trabalha aqui mas não o vejo em nenhum ponto de vigilância vulnerável ah, mas tem um assistente comece por aí entendido o contato do Siris trabalha aqui continue assim já é, já é olha, tem uma par de gente juntos somos fortes juntos somos fortes aqui é assistente de contato continue assim puta, eu tô sem aranha tô sem aranha aqui tem ela ah, mas ela tá sem aranha também aqui tem ela ah mas ela tá sem aranha também que engraçado né hum como vai? precisamos dos seus talentos tá, a caminho juntos somos fortes juntos somos fortes juntos somos fortes ai, como é que eu hackei esse cara hein vamos lá com a Raquel não? para gente com a porra aqui mano aviso revivrem o que é fatia a chão tá morto só me esconde é meu Deus, porque eu ainda presta atenção não temos que ficar de cabeça baixa nós temos direitos o 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 nossa você parece um anúncio de relógio chique isso soou bem mais legal na minha cabeça se essa foi a sua primeira cantada eu tremo só de pensar em qual seria a segunda tchau caramba que maldade você é sempre assim ou tá só estressada na verdade meu humor tá ótimo o problema é que eu tô gastando pouco tempo livre que tenho rechaçando o flerte de uma criaturinha nojenta vai pro caralho vai sonhando queridinho ainda estou aprendendo as nuances da interação humana mas minha análise indica que você não faz o tipo dela valeu bagli agora fica quieto tá vamos pegar a mina é igualzinho GTA é uma pegada só que aqui dá pra você hackear as coisas né Saudações tenho uma horinha pra tentar melhorar o mundo é claro eu vou ter que subir tudo de novo velho não tem ele não tem ele olha que sacanagem que sacanagem que sacanagem é tudo muda e ao mesmo tempo tudo continua igual a distense aí já que eu tô aqui né mano já que eu tô aqui já que eu tô aqui não acredito que isso tá acontecendo não acredito que isso tá acontecendo não acredito que isso tá acontecendo pegar as paradinha fiz um documento não perco pra nada não perco pra nada eu normalmente nunca perco a cabeça assim valeu ninguém aqui vila trocar ideia com a mina eu acho que eu já tinha hackeado acho que eu já tinha hackeado não tinha eu já tinha hackeado Oi desculpa perguntar a gente não deu match no invite se não vou mandar matar o CEO deles melhor não acabei de inventar essa história cuidado com quem você brinca alguém quase morreu cara isso seria bem constrangedor tive uma ideia que tal levarmos essa conversa pra um lugar mais reservado caralho sim fácil assim três três palavras três frases caralho a minha nossa não sabia que podia fazer isso algum outro segredo que eu deveria saber ah eu tenho mais alguns na manga mais dezoito aí hein e aí conseguiu os dados biométricos claro foi moleza pra alguém envolvido na inteligência esse cara não tinha muita não tira a onda pra caralho e agora temos que manter a farsa só mais um pouquinho o envio ainda está em andamento e recebi um pedido de conexão do nosso contato pode conectar chega de besteira quem é você afinal pra quem trabalha rússia china da porcaria dos estados unidos acha mesmo que eu tenho sotaque ah cala a boca caralho upload concluído o malik está na linha aposto que ele será muito educado e agradecido acho que isso vai servir me encontra na abadia de westminster pra discutirmos os resultados ah eu queria dizer que você se saiu um pouco melhor do que eu esperava obrigada eu acho ele desconectou tá falando sério ela não gosta de ninguém tá peguei uma graninha aqui eu acho que tem como pegar mais um dinheiro ali pra cima marquei o local do encontro no seu mapa não tenha pressa obrigada Bagley peraí vou só pegar esses pontos aqui de tecnologia mano ver se eu consigo pegar esses pontos aqui de tecnologia mano e aí 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 o e aí o outro sai que consigo subir lá Peguei Ah não, fica da mãe Hum Já é louco hein Tem mais alguma coisa aqui? Será? Porra, tinha um drone Será que vou pular lá em baixo? Uuuuuh Ó, cai não Cadê a A missão? A missão Hum qqqqqqqqqqqqqqqqjqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq az signals Seria esse filho? Seria esse filho? Comedor de primos é foda. Uma coisa aí Ubisoft que você cagou. Você fica cortando os diálogos no meio quando entrar a Skate Cinema. Não vou pedir de novo. Beleza. Vou confiar em vocês nessa. Minha análise indica que o Zero Day é liderado pela atual diretora de contra-terrorismo do Sears, Emma Child. Diz a lenda que foi graças a ela que o Gorbachev sobreviveu ao golpe de 91. Mas, mais do que isso, ela é minha amiga. Ela foi a mentora da minha primeira missão de campo anos atrás. Bom, espero que tenha se despedido. Espera. Espera. Sempre tenho uma margem de erro. Se forem atrás da Emma e eu estiver enganado, vão ter que lidar com ela e com o Zero Day. Confirme antes de qualquer coisa. Vamos ter cautela. Engane-se. E nós dois vamos morrer. O cara foi... Vesivo, né, mano? Odeio concordar com um traíra profissional, mas o Malik tem razão. Precisamos ter cuidado. Estamos enfrentando a chefe do contra-terrorismo do Sears. Sim, ainda é cedo demais pra isso. Até esclarecermos tudo, Emma Child é uma suspeita e não o alvo. Tá, eu consigo aceitar isso. E como vamos encontrá-la? Ela deve se comunicar com os subalternos. Bagley, dá uma olhada nos dossiês do Sears. Vê se consegue determinar a pessoa que reporta a Child pra hackear as comunicações deles. Pronto. Ah, quanta esperteza. Mas não podemos ficar parados esperando alguém dedurar a localização da Emma Child. Precisamos que eles vacilem e marquem uma reunião com ela. Vamos fazer alguma coisa grande à moda antiga. Fazer eles se cagarem de medo. A Emma Child é a chefe de contra-terrorismo do Sears, que por sua vez coordena operações com a Albion no antigo prédio do MI6. Podemos invadir e deixar uma mensagem pra ela ver. Beleza. Vamos nessa. Ok. Retrozão. Fluindo. Pam, 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 pam. Quanto mais você atrapalhar, mais eu vou demorar. Eu peguei aqui um negócio. Ah, eu tenho que investigar. E aí Para de me bater. Tudo o que tem que fazer. Vai ser casado. Agora, porra. Roda só assim. Anda, louco. Porra. Para, por favor. Obrigada. Fala de mim, filho. Ai, meu Deus. Seu perdi. Nossa. Te dou cobertura. Ai, caralho. Porra. Até eu tomei uma bica aqui. Vou sair fácil. Dos anos. Pois é. Aquele é o antigo prédio do MI6. Uma das organizações de inteligência mais respeitadas do mundo. E agora com os Sears no lugar, é o coração sombrio de cada trama e golpe de Estado sangrento que acontece na Europa. Não mudou muito, se for pensar Espero que isso não seja um erro Não assusta ela, Bagli É só encontrar o servidor central e nos conectar Nós cuidamos do resto Você consegue Valeu, Pierre Valeu mesmo, cara Obrigado aí pelo follow Seja bem-vindo Obrigado pelos dois contos, mano Obrigadão de coração, mano Vou pegar isso aqui Ninguém pediu Eu sei Mas é aqui Por que? Bagulho, tem que descer mais ainda Que coisa que eu consigo pegar aqui Sério? Que eu não consigo baixar, mano Que? Por que desligaram isso? Ó Tô baixando uma chave Cadê eu tenho que ir pra lá? Do maranho Do maranho Do maranho Não, 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 não Eu sei Mas é aqui É que dá pra passar ali Tá tudo beleza Vai ficar tudo beleza Aham Aham Tá 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 Como é que estão ali? Peraí irmão, taí porra! Olha que não tem ninguém Não tem ninguém Ó, tem uma armadilha ali, cadê? Cadê o bagulho que eu preciso invadir? Ele tá aqui embaixo Tá pra lá Ah, até de sacanagem comigo Eu não virei esse aqui Eu acho que é só o bagulho que eu preciso Não... Ai, cara, quase se cai Caralho Ah, pera aí Agora que eu tinha conseguido Ah, tô perdido nessa merda Tá Já tá uma Coloca aquele ali Ah, pera aí Ah, pera aí Tem que destravar essa merda aqui Deixa eu não destravar essa merda aqui Ah lá Ah, pera aí Ah, pera aí Que eu mando lá Deixa aquele ali E... Mandando pra cá Aí não tá Ah, estamos andando ali. mandando os dois para lá, ai o que que eu preciso fazer? o que 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 eu fiz para mandar para cá que lá? isso ó, ta mandando os dois para lá ai que lugar da porra mas eu destravei esse aqui, agora eu to mandando aquele ali para lá certo? o que que eu mando daqui? boa caralho, cara, chato O que é isso, filha, calma. Vou dar uma armadilha aqui. Vai cair mesmo. Lá está o servidor de arquivos de casos. Conecta o Bagli e nós fazemos o serviço. Entendido. Mágica, vai jogar a aranha, né, irmão? Tenho um serviço pra você. Isso, eu estava esquecendo a porra da aranha. Aí. Tem uma novidade sobre a missão, mas prometa que não vai se irritar. Agora não é hora, Bagli. Bom, você não prometeu, então não posso te dar os detalhes. Mas, resumindo, tem uma caralhada cúbica de capangas da Albion indo atrás de você. Fica dando um tiro em mim aqui, safado. Fica dando um tiro em mim aqui, safado. Tá pronto. Caralho! Ainda bem que estamos no mesmo lado. Isso foi demais. Agora sai logo daí. Quando a gente tiver novidade, a gente te liga. Ah! 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 Acho que é por aqui Puta que pariu Abre! Olha só, seu plano funcionou! Agora tem mais barulho na organização da Emma Child do que num vespeiro agitado Mais rápido do que eu imaginei Bom, eu posso ter enviado ao círculo íntimo da Child as imagens de segurança da operação do MI6 Só pra apressar as coisas Isso é seguro? Pior que não, mas você é uma rebelde violenta que anda por aí com uma máscara colorida Socando mercenários, roubando informações ultraconfidenciais e atropelando cafeterias de rua Defina seguro Ok, ok, já entendi Qual o próximo? Aqui nós anda de metrô O que reiniciei em? O que? Ah, então eu não estou a morrar Oh! E aí? Lembre-se, este é o estacionamento onde Emma Child vai se encontrar com o círculo íntimo dela. Malik pediu para confirmar que ela realmente manda no Zero Day antes de agirmos. Então tente hackear o sistema das câmeras para que tenhamos acesso à reunião. Tá, vamos lá hackear o sistema das câmeras. Tá ali. A segurança desligou de novo. Droga, eu não consigo baixar. Tá ali. O que é isso? O que é isso? A lísima busca Tem mais armadilha não? O que é isso? 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 Esse drone me achou, véi. A boss é aquele drone lá. Oxi, ó mano. O que é que eu tenho que fazer? Ai, senhor. Tem uma vez mais um, senhor. Esse é o aviá que se livra de 60 graus. O que é que você tem que fazer? Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Alguém liga para o 999. É uma emergência. Tá vindo aqui, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Estou vindo aqui, cadê ele? Não viu nada Não viu e já morreu Ah, tá sacanado, ele já ganhou essa porra Tô expresso, velho Mas que caralho, tio Caralho Um dos seus colegas foi pego pela Albion Contanto que não repita esse erro, você já entrou pra minha lista de favoritos hoje Mercenários, vamos terminar essa missão Não, não, não Apenas que não Vem 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 Vem, caralho Vem É muita coincidência Ele fugiu e nosso servidor de casos foi atacado Richard Malick tá por trás disso Meus capangas estão a poço, Sra. Child Considere o Malick morto assim que ele aparecer O que quer dizer com assim que ele aparecer? Por acaso não sabemos onde ele tá? Exato, madame É como se ele tivesse sumido Não apareceu pra trabalhar, não tá em casa, não fez nenhuma compra com o cartão Claro, ele não é trouxa Ele sabe as ferramentas que temos, o filamento não vai resolver isso Vamos ter que usar os olhos e ouvidos Ele pode ter saído de Londres Talvez se escondeu no interior É por isso que essas desculpas estão fedendo a esterco Bom, temos uma teoria pra isso, madame Achamos que o Malick entrou em contato com o DedSec E que eles estão escondendo ele Ele tá tratando Londres como território inimigo Entrou em contato com os insurgentes locais e agora estão trabalhando juntos Então, a gente vai fazer o seguinte Realoca todos os recursos pro arquivo do DedSec Vamos balançar essa árvore até o Malick cair dela Façam a porra do trabalho de vocês e matem os terroristas Opa! Ae, tá tirando onda hein! Ainda tô escolhendo meu visual Olha, cadê o dinheiro? Cadê, tem um dinheiro aqui? cadê o dinheiro? O que eu peguei? Ó, tinha uma armadilha ali ó Tem um dinheiro ali pra cima Se eu pego eu não sei Vamo embora Olha quantas armadilha tinha aqui Só dava pra eu ter ferrado todo mundo mano Bagli, chame o Malik Ele não responde Já chega, tô indo pra cima Merda, você tem razão, vai Pode ser nossa única chance Ei, do lado O que é? A Emma Child acaba de abrir uma conexão segura com o secretário do interior Se querem mesmo limpar os seus nomes dos atentados é a oportunidade de coletar as provas Aproximem-se do carro pra eu poder hackear Vou te conectar à conferência da Emma Child Tente dirigir casualmente Aqui é a diretora Child Código Kilo-Alpha-Kilo-7-1 Código e timbre de voz confirmados Você está em uma linha segura com a sede, diretora Só um segundo, senhor secretário Parece que tem uma anomalia na rede de comunicação Não deve ser nada Mas vamos trocar de canal por segurança Inoportuno Fique por perto, vou tentar invadir de novo Estamos realocando recursos ao arquivo do DedSec Senhor secretário, eu queria mencionar isso diretamente com o senhor Por causa do incidente recente com seu contato no serviço Nossa Ai meu Deus Você acha que foi o DedSec? Não tínhamos decidido que eles são responsabilidade do seu filhinho rebelde O tal do Malik Sim E essa é a parte complicada, senhor secretário Novas provas indicam que o Malik está trabalhando com o DedSec Puta que me pariu Emma Isso é um desastre Está sob controle Merda Desculpe Tom, mas temos que mudar de canal de novo Um segundo Nossa, parece que essa conspiração vai até o topo da pirâmide Ou quase Fique por perto, estamos quase conseguindo Nenhum crime detectado recentemente nas imediações Infelizmente alguém da nossa equipe pisou na bola e foi parar no Chilindró É bem mais difícil resistir a opressão de trás das grades Vai demorar um pouco até estar de volta às ruas Mas ó, cá entre nós, que tal recrutar um representante legal para a equipe? Sim, claro, são uma raça miserável Mas eles tem lá sua utilidade Com a ajuda de um, poderemos tirar agentes da prisão mais rápido Entendi Todos os infratores da lei serão detidos Estão parados aqui No meio da pista, segurando o trânsito E como exatamente é que isso está sob controle, Emma? Porque um deles está hackeando a transmissão do meu carro neste momento É isso que está causando essas anomalias Eu acho bem suspeita essa sua calma toda Não é meu primeiro dia no trabalho, Tom Eu não estou no carro É uma isca Mas ele tem um sinalizador que está chamando a Albion Diretamente para cima deles enquanto conversamos Teremos um deles preso em menos de uma hora Dessa vez fui eu que desconectei Melhor sair correndo Tô com o Malik pra você Preciso me esconder Não posso mais arriscar um contato direto Calma lá Você escutou o que ela disse? Ela quer te matar Aí está a prova Escutei sim Ela sabe que eu tô trabalhando com vocês Então tá mais perto do que eu imaginava Desculpa, mas o tempo acabou Adeus Não queria atropelar você Quem zerou ela? Foda-se ele Já sabemos quem está por trás do Zero Day Não precisamos dele Só precisamos encontrar ela Acontece que eu estava me familiarizando com o servidor do MI6 Quando descobri uma lista de esconderijos dos Sears pela cidade Já te aviso que são muitos E aqueles dados dos apoiadores da Childe Se cruzarmos os dados do GPS deles com essa lista Podemos descobrir onde eles estiveram Genial e priorize pela probabilidade Bugs Vamos pegar a desgraçada Não consigo entrar Tá gostosinho o game mano, tá gostosinho Tá dando uma gargaladinha aqui Encontrei alguém interessante para recrutarmos Vou marcar no mapa Para o site É isso que vai ajudar Por favor Vai ser tão dificíricinho Não Ei você Não vai É isso que eu retesto Que? Mamé Tinha um homem Tenho um homem Mas é que Por que? Por que? Dá pra cortar a caminha por aqui, será? Entendi Ah, ele tá longe ainda velho Você está se aproximando do esconderijo da Yama Child, dê uma vasculhada pra ver se tem alguma pista Entendido Foi mal Ah, então paga pra ver Amiga Eu não tô querendo problema Não tá não? Não é o teu dinheiro Esse território é do clã Kelly, se não quer encrenca, tá fazendo o que aqui? Mete o pé Olha como é que eu abro essa bagaça aqui Poxa, sério? Tá Apenas vim de Gigi 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 Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui pra essa Pula aqui pra eu morrer Não Por que que eu desativei meu bagulho Pula aqui Eu não precisaria nem abrir o portão né mano Pula aqui que eu abro o portão Pela que eu to de Pela que eu to de 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 drone né velho Alvo! 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 Não se mexe! Vamos agora! Muito 4G Sequestrado Sinto muito informar pessoal, mas uma pessoa da nossa equipe foi sequestrada Mas o que? Espera ai Vou botar essa arma aqui Aranha Tem 55 pontos, o que que dá para fazer? Lançar granadas Eu já hackei, ah esse aqui eu queria Fiz um drone chato aqui Isso tem cara de coisa do Sears, a Albion não consegue ser tão esperta assim Mas por que fizeram isso? Bom, claramente estão sendo torturados para revelar informações sobre Malik Achei que isso tinha ficado óbvio quando vimos a reunião onde Emma Childe falou Sequestrem e torturem para conseguir informações sobre Malik Porra, precisamos achar o Malik Bugs tem que ter algum jeito de enviar um sinal para ele Certo, marquei o local para você Na ânsia de escapar, o Malik esqueceu de criptografar a última mensagem Foi fácil demais rastrear o abrigo dele Tudo bem, e daí? O Malik é tão controlador que ele não consegue nem pensar direito Agora ele já deve ter percebido seu erro e mudado de local Mas eu duvido que não esteja monitorando o computador desse abrigo Se a gente usá-lo para enviar uma mensagem como Responda as nossas ligações, senão contaremos tudo a Emma Childe Tenho certeza que ele vai querer nos ouvir Vale a pena tentar, não vale? Isso aí! Bora nós! Bora nós! Cadê? Vamos atrás do Malik, dedo duro Cadê? Vou ter que pegar uma... Pegar uma motinha aqui Ah, carai... Foi eu, hein? Foi sem querer. Ai! Voltar! Tá, tem uma paradinha aqui Tchau, tchau, tchau Ativada 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 Outra armadilha Ativada Ele fios Outra armadilha Amém Amém Toma O que era? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Caralho. Este é um anúncio de segurança. Cidadãos, sempre estejam prontos para apresentar um documento de identificação na legislação Acha a chavezinha Opa, tem um cara bem ali velho Outro cara bem ali também Estão segurando saída em vez de todos os dentes se em qualquer atividade suspeita para uma missão da alfa é o mais pronto Fascinante Já era Vamos ficar ativado ai Não dá para ativar a armadilha Então quanto? Só tem esse cara aqui? Hmm... Aquela alavanca parece suspeita, não é? Vestou no mundo Vestou?! Não dá para! O que é isso que está falando aqui? Não dá para ativar a armadilha Não dá para ativar a armadilha Não dá para ativar a armadilha Tem um cara bem ali Tem um cara bem ali Alarme disparado, localização enviada, preciso de 10.13 Tá de sacanagem, né? Paradinha com o drone? Legal, né? Tira a onda, fi! Obrigado. Se tem alguma coisa que nós sabemos sobre o Malik, é que ele se acha mais esperto do que é. Ou seja, assim que eu começar, vão aparecer drones ou alguma outra coisa pra me atacar. Então, protege direitinho, combinado? Relaxa, tá no papo, irmão. Hangares de drones, eu sabia. Qual é, Malik? Me dá um desafio, pelo menos. Tu dá aquela bravata e você me vem com drones de segurança? Poser. Ah, eu sou o Malik. Eu acho que eu consigo analisar os cias do Sears mais rápido que o Bagley. Mas minha ideia de segurança pesado é saltos de proxy automatizados. Ah, por favor. Beleza, estão prontos? Bora lá, partiu. Assim que eu gosto. É sério, Malik, você achou mesmo que ia me enganar com essa... coisa, o que quer que seja? Logo, logo eu descubro. Logo, logo eu descubro. Não vou conseguir hackear a entrada do abrigo se não manter os drones longe de mim. Vamos tentar outra vez. É agora que eu morro? Não vou conseguir hackear a entrada do abrigo se não manter os drones longe de mim. Vamos tentar outra vez. E aí E aí Caralho, tem que buscar o tronho, tá? Sabe, isso vai ser muito mais rápido se você mantiver os drones longe de mim. Vamos tentar de novo. Beleza. Se eu mudar esse bit desse jeito e injetar esse script bem aqui, voalá. Espera. Não, não, não. Não deu certo, droga. Não vou conseguir hackear a entrada do abrigo se não manter os drones longe de mim. Vamos tentar outra vez. Você achou que eu ia ficar obcecado com a genialidade dos detalhes e ignorar a estrutura como um todo, não é, Malik? Bem inteligente da sua parte. Não é mais inteligente do que eu. Não é mais inteligente do que eu. Caralho. Prontose ground. Vai tirar o abrigo. Não é mais inteligente do que eu aprendo. Não é mais inteligente do que eu for. Vou logo. E vai lá. E vai lá. Vai, 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 vai. Mensagem codificada com a mesma chave que ele usou anteriormente. Vai repetir a cada 15 segundos. Bom trabalho, pessoal. Agora só falta convencer o Malik a nos ajudar com o resgate. Aí sim, porra. Ih, obrigada. Eu sei que isso tá ficando assustador, mas vocês são corajosos pra caralho. Orgulho de chamar vocês de amigos. Vê aquelas porra aqui, os drones. Vê que acabou? Acabou? Mano, vou dar o fora daqui Eu vou apresentar um documento de identificação com o usuário do Stahl Recebemos uma conexão de fonte criptografada e desconhecida É o Malik, põe ele na linha É melhor você ter uma boa razão para me ameaçar, senão essa conversa vai acabar bem rápido A Emma Child pegou um dos nossos Quer apostar quanto que ela está tentando arrancar todos os seus podre? Entendi Por acaso eu tenho rastreado a Emma Mas tem uma condição Ainda não sei onde está o Sam Dex E se eu quiser recuperá-lo, vou precisar que você capture a Emma viva Ah, tá bom, de boas Tá certo O Sears usa canteiros de obra para interrogar prisioneiros temporários Afinal, estão isolados e é fácil esconder os corpos Minhas fontes dizem que a Emma visitou um desses locais E aí, fiote Se o seu agente ainda não entregou tudo, provavelmente é lá que ele está Relaxa, tá no papo, irmão Quanto mais tempo a gente ficar preso, mais a Emma vai poder interrogá-lo Encontre seu amigo antes que ele desembuche e capture a Emma Boa sorte Uhum Ou os postes Cadê? Letro perto Caralho, tá calor, velho Puta que me pare Ups Como é que eu saio daqui? Vamos pegar uma outra toquinha Caralho, vou ter que ir lá a pé 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 Tá de boa, Bugs. O lado bom é que a pista do Malick parece verdadeira. Provável que ela mantenha nosso agente por perto pra tirar vantagem. Ou seja, ele deve estar no mesmo lugar que a Child. Espalhem-se! Encontrem o suspeito! Não gosto disso. Tem um sinal ainda. Verdade. Espere aí. Que barulho foi esse? O direito de jocas castas. A área tá limpa. As medidas ante conspiração do governo racional. Ainda não é o imponível caráter. O que é o maior? Alta, merda! Acha da mãe! O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer. Como é que eu vou descer, velho? Puta que pariu, hein? Como é que eu desço? Acha a chavezinha aqui. Acha a chavezinha aqui. Mais? Tá, eu tenho que entrar ali. Tá, tá bom. Comigo, ninguém pode. Não ouviu nada, irmão. O maluco aqui embaixo. Olha, tem uma parte, cara, lá. Cidadãos, se vocês virem pelo senhor, não estamos aqui para proteger-nos. Tudo livre por aqui. Seguindo adiante. Relaxa. Eu acho melhor continuar procurando. Eu acho melhor continuar procurando. Relaxa. Eu vou chegar mais para lá. Onde você está se escondendo? Perdi o rastro. Vamos nos reagrupar. Essa eu não sabia. Olha. Essa foi nova. Tá, eu tenho que pegar isso aqui, mas eu quero pegar esse cara aqui. Portas não costumam abrir por conta própria. Mas que bosta. Tá, não, meu filho. Tá, não, que aqui não está como. Eu podia ter deixado uma bomba aí. Sabe por que não deixei? Porque você é uma anta? Porque temos uma coisa em comum. O Richard Malick nos apunhalou pelas costas. Olha. O novo contrato da Albion, como prometido. E com você, tudo pronto? Vai ficar. Mas primeiro precisa me dizer qual é o motivo disso. Certo. Quero me infiltrar em uma organização terrorista chamada DeadSec. Marquei uma reunião com eles, onde seus homens vão me capturar antes que a DeadSec chegue. Tem que parecer real. Eles não podem desconfiar. O bom e velho Richard, só você mesmo. E o que é que você vai ganhar com isso? Terroristas mortos. Ainda não posso provar, mas acho que o Malick participou dos atentados e do encobrimento. Além disso, acho que ele e os outros conspiradores estão planejando repetir a dose. Ele disse o mesmo de você. Mas é claro, é assim que funciona. Quer vender uma mentira? Mistura com a verdade. E aí, a gente tem que confiar em você, é? Estava pensando em fazer um tipo de troca. A pessoa que estão procurando, ajudem a matar o Malick e terão ela de volta. A porta vai abrir em 30 segundos. Como assim? O Malick estava por trás do Zero Day esse tempo todo? Não dá pra ter certeza, mas parece que sim. O que sabemos é que ele está armando o próximo ataque pra cima da gente. Já sabe o que eu acho, mas isso é arriscado. Você é que manda. Por que a gente tá considerando isso, fi? A gente tem que fuder com o Malick antes que ele foda com a gente. Tô nem aí se ele é do Zero Day. Tá. Como vamos proceder? Se quer mesmo saber como matar o Malick, eu tenho umas ideias. Várias ideias. Fácil. Podemos atraí-lo pra uma área aberta e dar um tiro na cabeça dele. Sim, isso resolveria, mas não é muito divertido. Não quer envenená-lo, pelo menos? A gente ainda não envenenou ninguém. Falou, Bugs. Balinha na cabeça, só alegria. Anotado. Vou contatar a Child e avisar que o DedSec decidiu ajudar. Estou com o Malick na linha. Lembre-se, queremos que ele aceite um encontro em lugar público pra abrirmos uma entrada de ventilação no crânio dele. Chaco, nós. Bora. Tá com a Emma Child? Não, tem treta no ar. A gente precisa ver. O que aconteceu? Ela sabia que a gente tava indo. Acho que tão espionando a gente. Precisamos da sua ajuda pra descobrir. Bora se encontrar? Na Piccadilly? Não, não. Piccadilly tá infestado de Albion. Que tal o Trafalgar Square? O que você acha, Bugs? Trafalgar Square seria ideal. Ótimo, então tá decidido. Até logo. Ele desconectou. Relaxa que nós cuidamos. Vamos trazer seu amigo de volta. Bugs, liga pra Emma Child. Certeza? Sim. O quê? Tudo certo. Bugs vai mandar os detalhes. Agora devolve o cara aqui. Vocês terão ele de volta quando o Richard morrer. Até parece, Fih. Devolve ele aqui, senão nada feito. Tudo bem. Como prova de confiança, vou mandar soltá-lo em um local aleatório. Porém, não vou gastar nenhum soldado protegendo o local. Então vai logo, se quiser recuperá-lo inteiro. Entendi. Vamos dar uma toquinha aqui. Vamos dar uma toquinha. Vamos dar uma toquinha. Essa é a última missão. Aí, o resto fica pra amanhã. Foi mal. Onde que vai? Onde que vai? Onde que vai? Começou a falar de um jeito que animou todo mundo. É sério? Foi tudo que precisou? Quanta coisa escapou. Ó o que vai. Quer comida? É de graça. Sim, por favor. Lá está nosso amigo desaparecido. Solte-o e mande-o de volta ao abrigo. Uma Ema. Tá bem, Fiote? Tô bem. Mas a Ema Child devia contratar urgentemente um designer de interiores. Te vejo lá no abrigo? Chá, Blay. Chá, Blay. Esplêndido. Assim que ele estiver em casa, eu providencio uma cueca limpa. Agora, alguém precisa ir até a Trafalgar Square. Concordo. Hora de acabar com isso. Vamos lá. Essa é a última. Última missão e na esvaz. Ema Child na linha. Ótimo. Tô te vendo. Vamos rever o plano. Os canadenses me ofereceram um escritório do outro lado da praça, pra eu vigiar você. Deus abençoe a Commonwealth. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Há quatro atiradores cobrindo os ângulos. Aqui, aqui, aqui e aqui. O seu trabalho é localizar o Malik. Quando você encontrá-lo, coce a sobrancelha. Isso confirmará o alvo. Conte até dois e se agache. E o que te impede de me apagar também? Já vi do que vocês são capazes quando estão putos. Se não se meterem comigo, não vou me meter com vocês. Que tal assim? Chá, Blay. Bora nessa. Bom, tá. Líder do esquadrão, responda. Nem sinal do Malik, madame. Mas mira livre pra esse merda do DedSec. Não me provoque. Merda. Cadê ele, hein? Não tô gostando disso, não mesmo. Também não gosto. Merda. Não tem controle do filamento aqui. Vou ter que solicitar um. Espera aí. Vai demorar um pouco. Ô, Bex, dá uma mão aqui, fiote. Ah, se apenas todo cidadão de Londres fosse obrigado a usar um equipamento de vigilância de alta tecnologia, comece a hackear optics e eu confiro se alguém viu o Malik por aí. Relaxa, tá no papo, irmão. Vou conferir a câmera do corpo dele pra ver se registrou o Malik. Vamos aí. Chega. Vou atirar em você. É ele, perto da lixeira. Deve ter feito uma entrega ou tava vasculhando o lixo atrás de um rango. O que que tá pegando, porra? Merda. O Malik pode estar lavando a sujeira. É uma técnica de despistar equipes de vigilância. Se for o caso, a entrega tem um segundo ponto de encontro. Descobriram nosso disfarce? Acho que não. Ele ia sumir se achasse que existe um perigo real. Vou pôr os atiradores em stand-by enquanto adaptamos. Caralho, velho. Merda que aconteceu, tio. Recebido em perseguição. Perseguição. Toma o bridge. Fecha, fecha o desgraçado. Caralho, deixa eu sair daqui, velho. Senão eu tô fugindo. O alvo se conectou num ponto de controle. Comunidades, preparar para deter o veículo. Controle, em perseguição. Caralho, velho. Eu tô batendo no veículo. Caralho, velho. Todo mundo perseguiu? Cáuço do alvo, câmbio. Vou tentar parar o veículo. Não vai nada. Controle, não estou vendo a suspeita. Aguardo instruções. Chega, isso não vai dar em nada. Unidades, retornar, câmbio. Caramba. Eu fui parar, ó. Ferrou com a missão. Encontre os desaparecidos! Esqueceu o que é toque de recolher? Vai para casa. Ou então eu mando você para o hospital. Eu desisto, tá? Eu desisto. Desisto. Não, por favor, não. O que é que tá rolando? Você achou mesmo que eu ia ser enganado pelo bosta do Nigel Cass? Ele gravou aquela reunião porque eu quis. E ela chegou a Emma Child porque eu quis também. E agora as autoridades têm o perfil completo de todos vocês. Se não quiser morrer, deita no chão e coloca as mãos na cabeça. Vai dar ordem na casa do caralho, seu cuzão. Não, não. Você não entendeu. Isso é para os estilhaços não te atingirem. Avançado! Porra! Eles estão aqui! Fique fora daí! Agora! A Child estava na embaixada! Merda! Tarde demais! Corre! Vou acabar com essa perseguição agora! Ah, está? Porra de um carro, mano. O novo primeiro resultará em medidas extremas. Pronto para deter o veículo. Câmbio. Perseguindo o alvo. Repito. Em perseguição. O elemento violou o ponto de controle. Atenção. Continuarem as notificações. O elemento cruzou o ponto de controle. Morre não, morre não. Ai, caralho. Que a porra do... Que a porra do carro vai me puxar. Que merda. Um dos seus colegas foi pego pela Albion. Contanto que não repita esse erro, você já entrou para a minha lista de favoritos hoje. Beleza, valeu, Bagley. É isso aí, eu já estou pronta. Acho que eu tenho um problema. De repente, eu estou sendo procurado pela Albion. E eu nem estava fazendo nada errado. É, eu também. Que porra é essa? O Malik não estava blefando. Vocês se tornaram o inimigo público número um. E dois. E três. E por aí vai. Porra. Bagley, chama todo mundo para uma reunião no abrigo. Eu acho que eu vou concluir a missão. Não sei como. Caralho. Que essa porra. Encontrei alguém interessante para recrutarmos. Vou marcar no mapa. Marca aí. Isso aqui tem? Não, acho que foi a missão que eu pedi. Aqui tinha um áudio. Que eu não tinha ouvido ainda, eu acho. Pera aí. Vou pegar aqui. Eu tinha visto aqui, ó. Aí, ó. Pega a porra do áudio. A seguir, no episódio de hoje do Upload, é basicamente o meu tópico preferido. Posso ficar horas falando sobre a ascensão dos sistemas de IA. Vamos falar sobre como Bagley... Essa mensagem é para o DedSec. Se estiver vendo isso, quer dizer que o Malik vai me matar da maneira mais cruel. Se acharem o Malik. Digam aí. A Canada House foi destruída por uma série de explosões. E um suspeito ligado à organização terrorista DedSec foi flagrado pelas câmeras tentando fugir do local. O novo diretor de contra-terrorismo do Sears, Richard Malik, enviou a seguinte declaração. Já informei os órgãos de todo o mundo para tratarem o DedSec com a total e devida vigilância. Eles não são uma resistência. Estão resistindo a quê? São uma milícia internacional terrorista. Junto com os meus colegas da Aliança Cinco Olhos, eu estou construindo... Já deu pra entender. Estão fodidos. Estamos vulneráveis aqui. Temos que levar a briga até ele. Não, eu não recomendo. Todos os cenários mostram que as chances do DedSec sobreviver até ele ser encontrado são quase nulas. E o Malik provavelmente sabe disso. Nós temos algumas opções de solução. Mostra aí, Bagley. Pronto. A teoria vigente é a seguinte. Para explodir um prédio como o da Canada House, seria necessário subornos, uma equipe de infiltração, materiais e por aí vai. Fazer tudo isso sem deixar rastro seria impossível. Alguns de vocês já apelidaram esses rastros de dossiê do Malik. Vamos invadir a sede do Sears, roubar os documentos e provar que o Malik está por trás do atentado. Com sorte, podem surgir mais pistas sobre o Zero Day. Sua lista de missões foi atualizada. Ah, mais uma coisa. Eu sei que o Malik é nossa melhor pista sobre o Zero Day e os atentados, mas ele é perigoso pra caralho. Se o encontrarem, não tentem capturá-lo vivo. Não vale a pena. Discordo redondamente. Acho que o que o Malik sabe sobre o Zero Day e sobre os atentados vale mais que o bem-estar de qualquer agente individual. Devemos capturá-lo vivo e interrogá-lo. Ah, aqui ó. Agora eu vou matar o Malik. E ainda tem esse cara. E esse cara aqui ainda. Derrotei só dois ainda, filhão. Tem muito jogo pela frente ainda. Mas por hoje, chego. Beleza? Muito obrigado quem compareceu na live. Obrigado aí, Pierre. Pierre, hein? Pierre, hein? Pierre, hein? Muito obrigado pelo seu follow. Seja bem-vindo à família. Muito obrigado pelo Donation. Obrigado, meu de coração. E isso aí. Amanhã tem mais. Amanhã é terça. Tamo aí junto. Tô jogando vídeo games. Beleza, rapaziada? Lembrando que... Inclamação YouTube. Canal do YouTube. Inclamação Magazine Luiza. Pra... Ajudar o canal. É isso aí, beleza? Boa noite. Sejam todos... Uma bela... Uma bela madrugada aí. Entendeu? Calor parou o caralho. E vamo que vamo. Passou o jogo. 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 O que é isso?